Queria chamar de novo o Gabriel aqui pra nossa conversa e perguntar, quando a gente fala sobre vulnerabilidade na internet, a gente tá falando do que especificamente? Que riscos são esses exatamente que a gente corre? A gente tava conversando mais cedo sobre até aqueles testezinhos que a gente faz nas redes sociais, sabe? Ai, quero ver como vai ser meu filho quando tiver um filho. Ai, quero ver qual que... sei lá, enfim, são inúmeros testes. E todo mundo faz, gente. Eu quero saber. Eu já fiz vários. Eu também, deixa eu falar. Eu tava falando, eu sou uma pessoa caótica, às vezes eu fico sem internet na rua. E eu boto o meu documento, gente. Eu boto no metrô, eu boto no shopping. No Wi-Fi, né? No Wi-Fi, vou pegar o Wi-Fi do outro. E eu fico pensando, gente... Será que isso é seguro? Será que é seguro? Vamos fazer o quê com o meu dado? Então, Gabriel, essa vulnerabilidade aí, como é que é? Então, vamos lá. Nesse excesso de dados é até interessante porque o próprio escândalo da Cambridge Analytica, né? Que foi usado até como... que foi justamente... começou justamente nesses appzinhos de teste de rede social, de teste de personalidade. Saiba que super-herói seria você. E aí tem aquelas perguntas... coisa que a gente acharia que não diz nada sobre a gente. No fim das contas, começou assim a grande história da Cambridge Analytica, a empresa de inteligência por trás de parte das campanhas da eleição do Trump, que usou justamente isso para conseguir criar peças específicas de propaganda para determinados perfis de eleitor e, enfim... E trouxe realmente um sucesso incrível. E começou justamente pegando dados que nós aqui diríamos... Ah, não tem problema postar isso porque isso não diz nada da gente. Então, a gente tinha muito... Eu acho até que a gente está diminuindo um pouco, de modo geral, esse compartilhamento excessivo, pelo menos dessas pequenas coisas da vida. Mas, de fato, quando você compartilha qual restaurante você come ou a cidade onde você vai viajar no final do ano, a gente não pensa que a somatória desses pequenos sinais diz tanto da gente, né? Então, às vezes nem foi assim por diretamente um CPF ou um dado tão sensível que a gente postou numa rede de Wi-Fi, mas pequenos dados que a gente dá na internet é incrível como algoritmos hoje conseguem descrever tão bem sobre a gente só com essas pequenas pistas. Voltando até, se me permite, nessa questão da propaganda, de ficar vendo novamente e novamente, isso é muito interessante se debater, porque, assim, a internet ela é o que é hoje graças à propaganda. Então, a grande sacada da internet, o que possibilitou grande parte do financiamento dos produtos online hoje é a propaganda, como a gente tem o próprio YouTube onde estamos aqui, ele está gratuito para os seus usuários por conta da propaganda, que, na verdade, está sendo paga com a visualização deles, né? Então, a gente fica nesse debate. Até que ponto é interessante a gente manter a propaganda em troca do consumo do produto e aí até que ponto a propaganda já está conseguindo obter dados demais e isso está sendo invasivo, né? Então, eu costumo falar assim, bom, se o produto tem que ter propaganda, esse é o business model dele e eu concordei com isso para estar utilizando o dele, eu prefiro ver uma propaganda que seja mais dentro do meu perfil do que ver uma que não seja. Então, eu prefiro, sei lá, ver sobre um celular que acabou de ser lançado porque me interessa por tecnologia do que ver um absorvente feminino, assim, que não faria nenhum sentido para mim. Então, determinados sinais pode ser que faça sentido. Só que, de novo, mais uma coisa, aquele sinal que parece não ser nada, mas que pode ser usado para o mal. Então, eu quero ter essa experiência melhor de uso naquele produto que eu estou usando, mas será que esse sinalzinho que eu estou dando não pode ser usado para o mal em todos os outros produtos pela internet? E aí a gente entra num debate que a gente tem tido na internet nos últimos anos. Então, todas as grandes big techs estão passando por isso. Eles queriam, inclusive, cortar totalmente os recursos que deixam você ser mais traqueado, mais monitorado da navegação. Só que ninguém conseguiu chegar no ponto perfeito. Porque se cortar totalmente, vai inviabilizar a grande parte dos business da internet que todos nós usamos hoje. E, por outro lado, se você permite um sinalzinho ou outro, às vezes esse mero sinalzinho ou outro que você permitiu já é suficiente para fazer o que se chama de fingerprinting, para analisar você. E, por mais que você não diga seu nome, ele já saberia quem é você. Então, é muito delicado. Hoje, por exemplo, só o fato de você acessar um site e o site sabe o seu navegador, sabe o tamanho da sua tela, porque ele precisa saber para projetar o desenho do site certinho, sabe o horário que está no seu computador. Então, tem uma série de características que seu navegador deixa o site saber. e com essa combinação de fatores, já é suficiente para ligar você a um grupo muito limitado de pessoas e tentar te rastrear dessa forma. Isso é o que a gente chama de fingerprinting, né? É você concluir um sinal da pessoa só com base nesses sinais menores e agrupar ela e passar a monitorar as visitas futuras dela ou ela navegando na internet. Então, olha como é delicado a coisa aqui, né? Por um lado, a gente sabe que a internet depende de publicidade e que, às vezes, a gente quer dar sinais por outro, cada pequeno sinal que a gente permite pode ser usado contra nós, contra a nossa privacidade. Então, assim, ninguém teve ainda a sacada genial, a grande resposta para essas questões tão complexas. Então, olha como é que a gente tem